E aí sobreviventes, como é que vocês estão? Tudo de boa? Sejam bem-vindos de volta ao Days Gone, parece que teve um probleminha aqui na comunidade, duas irmãs? A gente tem que fazer trabalho aqui, claro, para poder conseguir comprar as partes da moto, para a gente poder ir para o norte, acho que vamos para o norte um dia, sabe que o meu irmão está sem o braço, eu peguei a moto que o meu irmão trouxe para ele, mas ele não consegue andar, vamos ver como é que vai ser essa situação aí, ele também agora está nevando, Dá para ver que está, não, cara, fica tudo mais difícil com a neve, o inverno chegou, a gente não fez aquele trabalho ainda de entrar nas cavernas, né, para destruir o ponto de tráfego dos zumbis, né, então tem um monte de serviço para ser feito aí, mas ao tener algumas pessoas da comunidade, acontece algum problema, no meu caso, essas duas, essas irmãs gêmeas aí que saíram, né, bom, vamos lá dar uma olhada, o que aconteceu, né, A moto derrapa, muito mais, Sério, no gelo, né, juro, mas isso não é o mais engraçado, mas ainda certo, eles voltaram lá hoje e os caramotos, mas é aqui, ó, E aí, Rick, o que mais você sabe? Antes de tudo vira merda, a família das meninas tinha um lugar de pesca onde eles sempre iam, eu marquei no seu mapa. Ok, vou começar por lá, desligo. É aqui, né? Tem alguma parada bizarra... Vem, gente, pô! Ei, o que? O que foi isso? O que foi isso? O que foi isso? Abrir fogo! Tá, amigo! Quase que os caras nem matam, rapaz. Não tava preparado pra essa violência toda. É que eu errei, na verdade, deu ruim, porque eu errei aquele primeiro tiro com a besta ali, né, velho. E nem era pra eu entrar em contato com esses caras aqui, a situação é outra aqui, ou não. Sei lá. Tá, nós temos que ir ali investigar, né? Se não tem um bom facão aqui, querer sair nos tirinhos de perto com os caras que tá ralado. Vamos dar uma olhada aqui, que eu acho. Pegar nosso risco, não, vamos pegar com a nossa besta na mão, né? Ah, nós vieram pescar aqui, né? Deve ser os mesmos caras que me atacaram aqui, ali em cima, né? Ou não? Só uma, cadê a outra? Ah, não tem ninguém aqui, tchê. Aqui dentro. Esses caras estão rezando? Tá desmulgado, velho. Desmulgou. Eu nem sabia, tio. Ele vai fazer errar todos os dados, né? Nem tá sendo atacado lá e nem tá no pastel, né? Que estranho. Ai, que tem zumbi na área. Agora ficou o zumbi querendo comer lá, que nem um louco, parece uma mosca rodeando lá, ó. Fazendo a dancinha do rodil, gente. Pior tiro que tem esse aí de longe, né? Em movimento. Nada que você não possa se especializar. Não, não quero clicar. Eu vou entrar pela porta e vou arrebentar esse cara no meio. Não, não. Resolvida. Aqui dentro. Fogo! 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 Ele matou ele! 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 De repente tem outra arma lá dentro. Eu não vou usar minha sucata para isso agora, né? Ele matou ele! Morreu todo mundo aqui dentro? Pô, louco, tio! Esse aqui foi eu que matei! Esse aqui foi eu que matei! Ah, puta merda! Ah, Jesus, Abigail. Bom, pelo menos você levou um deles com você. Ah, Ricky, eu achei a Abigail. Graças a Deus, eu tava... Não, não, não. Ela morreu. Que bom tiro, né? Puta merda! Ainda tô procurando a Gabi. E se ela estiver por aqui, eu acho ela. Ok. Valeu, Jake. A porta tá aqui, né? Gabi, tudo bem? Ei, 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 ei. Eu não vou te machucar. A Ricky me mandou. Tudo meio escuro, a imagem, a imagem. Eles mataram a minha irmã! Eles mataram a Abigail! Saiu! Não, eu sei, eu sei. Eu sinto muito. Precisamos te levar de volta para o acampamento. Vamos, vem comigo. Não, não! Eu consigo voltar sozinha! Eu consigo! Ok. Vai, vai! 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 Ele é meu irmão. Ele é meu irmão. 100%. Mas essa aqui eu quero desenvolver toda ela, né? De proteger os fracos aqui. Nós temos a situação daquela menina lá também, hein, cara? Que tinha fugido lá no outro acampamento. A gente vai ter que ir lá uma hora dessa. Eu tenho mais um ponto de habilidade. A pessoa sempre fala, vou botar ponto em foco, ponto em foco. Então vamos meter, né? Olha, eu tenho um ponto de habilidade ainda. Recarregar a arma de fogo enquanto corre isso aqui. Eu acho importante também, né? Tá, agora ficamos com um zero de pontos de habilidade. Tem um bicho ali fora? Tem alguma arma aqui dentro que eu possa pegar? Uma arma melee? Que eu não queria consertar o... Bom. Conseguimos fazer o resgate de uma das gêmeas e a outra morreu, né? Bem, foi difícil. Tá cheio de gente morta aqui, cara. E essas coisas sempre são importantinhas a pegar, né? Eu não posso mais fazer coquetel, né? Eu já tenho três, então eu não posso mais pegar. Ok, tudo bem. Esse cara morreu. Olha! Ah, é que os bandidos estavam sendo triturados pelos caras aqui. Por isso que... Eu não estou gostando desse barulho, vanguara. Pode ser o Horda se aproximando, tá? É, no meio de um apocalipse a gente tem que se cuidar. Muito bem, gente. Então a gente salvou as... Tem um cara ali. Ah, tem um zumbi lá no meio do barulho ou coisa. A gente salvou as gêmeas, né? E tem opção também muito bom de você brincar, né? A gente está aqui. Teria que voltar para o acampamento, né? Tem a opção de voltar, né? Na viagem rápida ainda, né? Não precisa rodar esse pedaço. Parece que tira um pouquinho a imersão. Mas para quem está jogando, às vezes ajuda muito. Você não quer fazer nada pelo caminho, né? Vai só rodar aí e sempre chegar no acampamento. Aqui, abastece. Sim, Ed. O que foi? Pode dar uma passada na enfermaria quando tiver um tempo? Algum problema? Não, eu só preciso falar com você. Ixi, esse moleque vai falar com a gente. Boa coisa não é, né? Sempre chegar no acampamento, né? E aí, como é que está? Dica do pessoal, né? Abastecer a moto. Para você não precisar ficar abastecendo pelo caminho, né? Consertar ela para você não gastar as suas peças, né? Estou aqui, se precisar. É... Eu não gosto de sair sem arma melee, então... Avisa se precisar de algo. Eu vou usar... Vamos consertar o Fakama. Vai seis sucatas, né? Para isso. Não deu para me consertar aqui? Eu não tenho seis sucatas? Ah, vai... Ué! Ah, acho que eu não posso usar aqui dentro. Não posso consertar aqui dentro. Muito bem, gente. Esse aqui foi um videozinho de Days Gone. Espero que vocês tenham gostado. Ele vai ficando por aqui, gente. Até mais. Valeu! Tchau!